Câmaras de segurança flagraram o momento em que o motorista perdeu o controle da direção e atingiu em cheio a entrada de um lava-rápido. Foi nessa madrugada na Avenida das Maritaques. O que era o escritório do lava-rápido virou um amontoado de entulhos. Os donos, sentados em um banco, ainda tentam entender como é que o motorista perdeu o controle do carro e invadiu o local. As imagens, em dois ângulos, mostram nitidamente como tudo aconteceu. Era quase uma hora da manhã, quando o jipe desgovernado bateu contra o portão e, na sequência, destrói o pequeno cômodo. O proprietário diz que foi um amigo quem o avisou sobre o acidente. Eu fiquei sabendo através de um telefoneio de uma amiga da minha e a sobrinha que escutou o barulho. E aí, minha sobrinha entrou em contato e nós viemos para aqui. Quando você chegou, o escritório já não existia mais? Não. Aparentemente, no começo, eu pensei que tinha sido só o portão. Quando eu cheguei, eu vi esse extrato que está aqui. Rapaz, pelas imagens e até pelo barulho, a velocidade dele não era baixa pelo jeito. Porque ele entrou com tudo. Passou pelo portão e já foi direto para a casinha ali. É, é coisa que até agora a gente não consegue assimilar direito. Uma avenida ampla, igual essa daqui, e vazia pelo horário, uma hora da manhã. O dono do Lava Rápido informou ainda que o condutor do carro que invadiu o seu comércio não estava sob o efeito de bebidas alcoólicas. Nem ele, o motorista, nem mesmo a mulher que estava ao seu lado se feriram. Então, ele estava bem no local, sem ferimento algum. Aqui era o escritório, né? Pouca coisa restou. Duas portas de um veículo pertencente a um cliente ficaram aqui, foram danificadas. Neste ponto, coberto por essa lona preta, existiam, então, micro-ondas e outros objetos que eram utilizados no dia a dia, como, por exemplo, um frigobar. Mas tudo ficou danificado. E agora, a expectativa é que o responsável, o homem que invadiu de carro o pátio do Lava Rápido, possa arcar com as despesas. Ele falou que se propôs a fazer o pagamento, né, do estrago que fez. Vamos esperar para ver se vai acontecer isso daí. O motorista, Willis, ele explicou se ele tinha bebido, se ele passou mal, mal súbito. O que aconteceu para ele invadir o pátio? Não, simplesmente ele falou que perdeu o controle da direção.